Em vez da volta às lembranças, na hora de morrer, eu quero ter de volta as coisas que eu perdi. A Tânia chegou a ficar na empresa vários dias, até 10 da noite. E o meu novo chefe não entende nada do nosso trabalho. Mas dizem que agora, para chefiar, não é preciso entender direito o que as pessoas fazem. Amor, ordem e progresso. Tiraram o amor. Simplesmente tiraram o amor da nossa bandeira. Um triz, uma flor nasceu nas portas. Façam de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Eu empurro uma coisa, a coisa me empurra de volta. Eu empurro a madeira, a madeira me empurra de volta. Eu tô voando, eu sei voar, eu sei voar, eu não vou voltar. Eu confio no teatro. Acordo às 6 da manhã, morrendo de sono, entro no chuveiro, não. Ponho água pra ferver, tomo meu banho, ponho meu traço social, meu sapato de salto, tenho uma bolha no meu pé, band-aid, faço a minha maquiagem. Chamo os meninos, acorda! Ninguém quer ir pra escola, tem que ir, tem que ir, tem que ir! Eu trabalho, acumulo, corpo, câncer, cabeça, torre, não consigo fazer a fisioterapia, que eu tenho que fazer no ombro, não consigo visitar a minha família no exterior. Daqui a pouco minha mãe nem lembra quem eu sou. Mas a Tânia tem que pensar positivo! Essa é a filosofia do seu chefe, gestor, líder. As paredes da nossa casa são brancas. Entra vento pela janela, tem uma árvore do outro lado da rua, tem uma mangueira no quintal. Os temporais continuam, com eles eu me acostumo. Mas eu não posso com o tempo nublado por muito tempo. Se é pra morrer, quero morrer contigo. Minha solidão se sente acompanhada. Por isso às vezes sei que necessito. Yolanda, eternamente, Yolanda, você é luz, é raio, estrela e lua. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô, fazer amor de madrugada. Amor com o jeito de virada. Eu adoro um garoque.